Rapaz, olha só o SBT aqui, ó. Aê! Uhul! É, hoje eu tô privilegiado. Tamo indo na firma, gente. Tá melhor, cena pra caralho. Chegamos aqui no SBT. Essa casa maravilhosa. Tem casa de Vinicius de novo, né, Humberto Moraes? Eu? Eu. Vou deixar uma caixinha de perguntas aqui. Vamos trocar uma ideia enquanto eu tô aqui me arrumando? Tchau, tchau.